Olá consultores, esse é o nosso meio dia e consultoria, aquele momento que você tá fazendo a sua pausinha para almoço e você se encontra comigo para a gente falar de consultoria, bom almoço para você, Vanessa acabou de almoçar e eu não almocei ainda gente, quem já almoçou? Paula, tudo bem com você? Ainda não almocei, inclusive hoje eu vou almoçar num lugar bem legal que eu vou, quero ver se eu consigo tirar algumas fotos ou fazer algumas imagens para mostrar para quem é membro da comunidade quem é membro da comunidade tem acesso a um módulo que é uma área vale visita, todo lugar diferente que eu vou diferente em todos os sentidos, cardápio diferente, estrutura diferente, decoração diferente, tudo que é diferente assim que eu percebo que é algo que a gente não vê em qualquer lugar, eu gravo algumas coisas para mostrar para os membros da comunidade, nós já temos alguns lá para vocês e eu estou pensando em hoje fazer isso também então se você é membro da comunidade Maravale, tem um módulo lá que a Maravale visita, dá uma olhadinha no que já tem disponível lá e em breve teremos uma nova aula lá para vocês, tá? Por que eu gosto de fazer isso? Porque eu consigo trazer informações em relação a esse tipo de estabelecimento e como você como consultor pode atuar nesse tipo de estabelecimento, tá? Jaque, Dani, tudo bem com vocês? Michelle, Thaís, Miriam, Mariana, bom almoço para vocês, viu? Então se eu tiver essa, se eu conseguir fazer isso, eu aviso vocês da comunidade, tá bom? Hoje eu quero falar sobre diferentes tipos de restaurante, eu vou falar de três especificamente e as suas particularidades, tá? Nós temos o restaurante por quilo, que é aquele que a gente tem que se servir, né? O self-service, nós temos o alacarte e nós temos os temáticos, existem outros tipos. Vamos falar do restaurante por quilo, gente, o restaurante por quilo é esse restaurante que tem um processo mais delicado, se eu posso dizer assim. É um restaurante mais difícil da gente ter controles. Por quê? Porque eu dependo muito da demanda, da semana, do dia, para controlar a minha produção. Então eu tenho que entender muito bem a composição mensal desse estabelecimento e entender também a semana para que eu possa definir se a minha equipe vai produzir mais ou se ela vai produzir menos. Então, geralmente, se é um restaurante que abre todos os dias, de segunda a segunda, o final de semana é onde tem mais movimento. Se é um restaurante que está mais na região central, né? No centro da cidade, geralmente o almoço tem mais movimento, porque é o horário que o pessoal sai das lojas e vai comer lá. E, geralmente, esse movimento não oscila muito. De segunda a sexta, eu vou ter um movimento praticamente regular. Se é um restaurante de shopping, fim de semana e feriado, eu vou ter mais movimento. Se é um restaurante de bairro nobre ou bairros mais badalados, geralmente, à noite, eu vou ter mais movimento. Então eu preciso entender essa demanda para definir a produção. Para que eu possa ter o mínimo de controle possível nessa produção e ter menos perdas, né? Ter uma produção, assim, bem ajustada com aquilo que é praticado na semana. É claro que pode ter mudança e, de repente, um dia da semana nada a ver. Tem muito movimento, mas isso não é algo frequente, tá? Então a gente vai ajustando. Outra coisa do restaurante por quilo é estar muito em cima da equipe em relação a reposições, quantidade de alimento que vai lá para o buffet, para que a gente também tenha um pouco de controle de perdas. Então é um tipo de estabelecimento que eu tenho algumas medidas de controle, mas eu não consigo ter um controle muito justo, como, por exemplo, no Alacarte, que eu já vou falar para vocês. Em todos eles, gente, a gente vai trabalhar com boas práticas. Então capacitação da equipe, manual, pops, planilhas, né? Então todos eles vão seguir as boas práticas, vão seguir a legislação. A diferença deles em relação a processo, em relação ao dia a dia de consultoria, é esses controles que a gente tem que ter de produção, né? Então, por exemplo, um restaurante buffet, que tem esse self-service ali para o cliente se servir à vontade, né? Se servir com o que ele quiser, na quantidade que ele quiser, ele vai pesar e vai pagar. A gente não consegue ter um controle do quanto exatamente o cliente vai consumir. Uns vão consumir mais, outros menos. A gente também não consegue saber o que eles vão consumir cada um. É diferente de eu ter um cardápio. Então eu preciso trabalhar com cubas menores, dependendo do tipo de ingrediente, de opção do prato ali, de matéria-prima mesmo, né? Principalmente as carnes, né? E saladas e tudo mais. É melhor que a gente reponha mais do que a gente colocar tudo lá de uma vez e perder. Porque o que fica exposto, gente, a gente não pode reaproveitar. Não vai voltar para a cozinha e a gente utilizar. Foi exposto e aí tem que ser descartado. Então é melhor ter cubas menores e a gente ir trocando, repondo, do que eu trabalhar com cubas muito fundas e, de repente, eu não consumir nem metade disso e eu ter que descartar. Esse é o certo, tá, gente? De se fazer. Tem que ter controle de temperatura nesses equipamentos para manter os alimentos seguros, tanto quentes como frios. Então são controles rigorosos que a gente precisa ter para oferecer alimentos seguros e de qualidade para os clientes e reduzir ao máximo perdas. Um diferencial também do restaurante buffet, gente, é que esse restaurante não dá para a gente fazer ficha técnica de prato, que é uma ferramenta que ajuda muito no controle de desperdício. A gente consegue fazer a ficha técnica da receita. Então, por exemplo, eu posso ter ficha técnica do arroz, do feijão, da carne, do macarrão, né? Para padronizar essa receita. Mas do prato de si, por exemplo, uma ficha técnica de um estrogonofe, né? Do prato de estrogonofe, arroz, estrogonofe, batata palha, eu não consigo ter porque eu não sei se meu cliente vai consumir o prato dessa maneira. Pode ser que ele coloque macarrão, estrogonofe, estalada, né? Não é uma combinação comum. Então, não dá para eu ter ficha técnica de prato. Eu só consigo ter ficha técnica de preparação, né? Da receita, é base. O que o cliente vai consumir, a combinação que ele vai fazer, eu não tenho como prever. Então, eu não consigo ter esse controle ajustadinho de rendimento, de porcionamento. Por quê? Porque eu não sei quanto o cliente vai consumir, tá? Um cliente pode consumir 100 gramas, eu posso continuar com 300, 400 gramas. Então, fica difícil de controlar. A gente consegue controlar, padronizar receitas, para a gente ter sempre o mesmo sabor, o arroz sempre igual, o macarrão sempre igual, o feijão sempre o mesmo gosto. E a gente ter um controle de estoque, para a gente conseguir, de fato, ter um controle do que entrou e do que saiu, tá? Vamos falar agora do alacarte. Alacarte, sim, eu consigo ter um controle rigoroso ali, de rendimento, de porcionamentos, né? Eu tenho que treinar a equipe para montar os pratos sempre iguais, com a mesma quantidade. Porque eu não posso mandar um prato com 100 gramas de estrogonofe, o outro com 150 gramas. Porque eu já tirei 50 gramas que iria para um outro prato para esse cliente. Então, é tudo muito pesado, tudo muito padronizado. A gente consegue ter muito controle de produção, controle de rendimento, controle de montagem de prato. Enfim, a gente consegue, inclusive, comparar a venda com o que saiu. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que a receita do seu cliente de estrogonofe dá 10 porções, tá? O rendimento da receita de estrogonofe são 10 porções. No alacarte, eu consigo ver. Vamos supor que acabou o estrogonofe. O gerente vai lá e fala assim, ô cozinha, tem estrogonofe ainda? A pessoa da comissão fala, não, acabou. Ele pode ir lá no caixa e ver se ele vendeu 10 pratos de estrogonofe. Porque se a receita dele rende 10 porções e acabou, ele tem que ter vendido 10 pratos lá. Se ele vendeu 9, isso quer dizer que se perdeu 1. Ou porque errou o prato, ou porque colocou mais no prato do cliente, acabou não dando o rendimento que a gente precisa. Ou se vamos supor que tinha que ter vendido 10 e vendeu 12. Se vendeu 12, quer dizer que colocou menos no prato do cliente. Isso também é ruim, porque o cliente, se for um cliente assíduo e ele sabe que é aquela quantidade que vem, ele vai sentir diferença, vai achar que o restaurante está servindo menos. Pode não voltar por causa disso, tá? Então, no alacarte, a gente consegue padronizar as receitas, porque a gente tem um cardápio que diz exatamente o que vai em cada receita. A gente consegue entender o rendimento de cada receita e a gente consegue comparar as vendas com o que foi produzido no dia, tá? Então, isso é muito bom, um controle maravilhoso que todo estabelecimento deveria ter, porque ele consegue saber se a equipe está realmente executando a ficha técnica ou não, se está tendo perda ou não, se dá para reduzir a quantidade produzida por dia, porque está saindo menos do que está produzindo, ou se tem que aumentar a produção em alguns dias da semana, ou até mesmo todos os dias, tá? O nosso terceiro restaurante é o temático. Restaurante temático pode ser tanto o buffet como o alacarte. Se for buffet, vai seguir o que eu falei primeiro. Se for alacarte, vai seguir o que eu falei segundo. Como eu falei, ambos vão seguir boas práticas. Tem que ter manual, tem que ter pop, tem que ter planilha, tem que ter equipe treinada. Isso tudo vai servir para todo mundo. Falando um pouco na questão específica que cada um tem, no temático, gente, o grande desafio não é se é buffet ou se é alacarte, se é cardápio ou se é a pessoa se serve, mas sim o público, né? Estabelecimento temático, ele atrai um público específico. E quando a gente fala temático, a gente está falando, por exemplo, um restaurante japonês, um restaurante de culinária mineira, a gente está falando de um restaurante que foca em... Deixa eu pensar aqui alguns temas que eu já vi. Em pessoas que gostam de games, Star Wars, Harry Potter, aquele Hard Rock Café, né? Para quem curte rock. Todo estabelecimento vai ter essa temática e os pratos também. Geralmente eles são alacarte para ter esse controle e o grande diferencial deles é o público em si. É trazer esse público que gosta desse tipo de tema, tá? E aí é claro que tem que trabalhar bastante o marketing, tem que divulgar bastante, tem que... A estrutura, o prato, o cardápio, os processos têm que estar ligados com o tema que foi escolhido. Por exemplo, hoje eu vou almoçar num restaurante temático. Quem for da comunidade vai saber qual que é e vai saber qual que é o tema. E tem um público muito específico, né? A gente, eu, minha equipe que gostamos disso, nós vamos lá. Porque nos atraiu. E nos atraiu em tudo, não só no cardápio, como na própria estrutura, como no preço. Então tudo isso conta. Quando o dono deseja focar, e você é consultor, tem que saber disso. Ele quer ter um restaurante temático. Vamos supor que ele quer ter um restaurante que o tema seja os Simpsons. Tô dando um exemplo aqui. Ele tem que entender que quem gosta de Simpsons vai frequentar. A decoração tem que ser toda focada nos Simpsons. Tem que ter pratos com a cara dos Simpsons. Tem que ter pessoas vestidas de Simpsons. Então essa pessoa vai ali não só pelo prato em si, mas pela atração como um todo. Então quando a gente tá falando de restaurante temático, e eu trouxe esse exemplo porque está cada vez mais comum, mais do que vocês imaginam, a gente tem que pensar de uma maneira diferente de um restaurante tradicional, de um restaurante comum, que não tem tanta essa preocupação, que chama qualquer público. Se eu não gosto de Harry Potter, por exemplo, pode ser que eu não vá num restaurante do Harry Potter. E o dono tem que ter essa consciência de que ele não vai atrair todo mundo, porque ele escolheu ser diferente, ele escolheu trabalhar com um tema específico. Então o grande diferencial dele ser no buffet ou à la carte é no público que ele está buscando. Por que eu tenho que saber isso, Mayara? Porque você vai ter diferentes estratégias para diferentes tipos de cliente. E aí E aí